O caso Lula parece estar longe do fim, viu gente? Desta vez, os interrogatórios dele e do seu filho foram adiados. Confira detalhes na reportagem do Renan Bandeira. O desembargador Nebton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu nesta quarta-feira adiar os interrogatórios do ex-presidente Lula e seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. O depoimento que havia sido marcado para o dia 29 seria feito por meio de videoconferência para o juiz Valesneide Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Lula iria falar a partir da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. O pedido de adiamento foi feito pela defesa de Lula e do seu filho. Os dois são réus em processo no qual respondem por suposto tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na decisão feita pelo desembargador Nebton Guedes, ele afirma que o interrogatório dos réus só deve ser feito ao final do processo de instrução probatória, salvo em situações em que haja algum fato que possa colocar em risco a efetividade do processo. O desembargador também afirmou que os interrogatórios poderiam ter sido marcados após depoimentos das testemunhas que moram no exterior, o que ainda não ocorreu.